Rafael, sobre a redução do IPI, podemos encarar um sinal de intenção do governo de arrefecer a inflação e o impacto no bolso brasileiro? Olha, você tem que perguntar para o Bolsonaro e para o Guedes qual é a intenção deles. O que eu posso te dizer é o que vai efetivamente acontecer. O que vai efetivamente acontecer é a gente ter uma redução nos preços de alguns ativos, que deve ser repassado para a população. Então, eu acho um delta casado com política pão e circo, porque eu estou tentando auxiliar as pessoas a poderem trocar a máquina de lavar para ficar meio que marcado dentro da casa da pessoa a hora que ela for votar. Então, é consideravelmente populista. E eu estou fazendo isso através de renúncia fiscal. Então, eu estou deixando de receber como governo, estou reduzindo o meu recebimento de tributo. A gente viu o resultado que isso deu quando a Dilma fez. A Dilma fez um processo parecido com o IPI. Então, assim, é consideravelmente populista. Como política para reduzir a inflação, é uma péssima ideia. Por quê? Porque é curto-prasista e, eventualmente, cobra conta. Porque, eventualmente, tem que voltar ao normal. E, novamente, volta a reforçar. A Dilma fez, deu no que deu. É só voltar historicamente ali e ver naquela época que você consegue ver que não foi a coisa mais positiva do mundo. esse tipo de segurada na marra... E eu vou fazer de novo. Esse tipo de segurada na marra, porque ficou bonitinho. Esse tipo de segurada na marra de tentar segurar a inflação na base do dente não funciona. Ou você pensa estruturalmente ou não vai funcionar. Você segura aquilo ali agora e você tem uma renúncia fiscal agora. E aí você vai mantendo ano que vem? Porque se você não mantendo ano que vem, aquela jossa volta numa raquetada só. E você vai incomodar a população de novo. A questão é que você vai incomodar a população depois de uma eleição ter acontecido. Então, assim, é uma jogada bem populista. Se o interesse deles era esse, eu não sei. Eu acho complicado o Guedes conseguir alegar, vindo de Chicago, que ele não sabe que isso tem um efeito pontual e não perene. Porque, se você sabe um pouquinho de matemática, você vê que aquilo ali não funciona como método efetivo de reduzir a inflação. Funciona como método efetivo de ganhar voto. Então, assim, a intenção deles eu não tenho como falar. Eu não tenho como falar o que eles estão pensando. O que eu tenho como dizer é que, assim, esse tipo de coisa tem efeito pontual, curto-prasista e tem um custo para o erário brasileiro. E aí, justamente, erário não é uma pessoa, erário é o governo, é as contas do governo. Mas, assim, não é um parceiro meu, um colega meu. Mas, assim, basicamente é isso. Acho pontualmente positivo para algumas das operações. A gente vai pagar esse custo no futuro. O quanto vai ser o futuro, não sei, mas a gente vai pagar esse custo no futuro.